Alguém cantando longe daqui Alguém cantando longe, longe Alguém cantando muito Alguém cantando bem Alguém cantando é bom de se ouvir Alguém cantando alguma canção A voz de alguém nessa imensidão A voz de alguém que canta A voz de um certo alguém Que canta como que pra ninguém A voz de alguém quando vem do coração De quem não tem toda a pureza Na natureza Onde não há pecado nem perdão Alguém cantando longe Alguém cantando alguém Alguém cantando alguma canção A voz de alguém nessa imensidão A voz de alguém que canta Alguém cantando Toda a pureza A natureza Onde não há pecado nem perdão Alguém cantando A voz de alguém que canta Alguém cantando Alguém cantando Alguém cantando longe Alguém cantando Alguém cantando Alguém cantando Alguém cantando Alguém cantando Alguém cantando Em toda pureza da natureza.